Acompanhe agora na RCL o Minuto do Aspiring Geoparco Oeste com Inês Cabal. Geossítio da Ponta do Trovão. O Geossítio da Ponta do Trovão é internacionalmente conhecido e visitado para a observação de uma fatia da história do nosso planeta. Está marcado nas rochas o limite entre dois andares geológicos, o Pleus-Bachian e o Tuarcian, datado há exatamente 182,7 milhões de anos. Os especialistas de todo o mundo deslocam-se até este local para estudar as rochas e perceber como era o nosso planeta naquela altura. A passagem de um tempo geológico para o outro está também marcada pelos fósseis. Próximo da transição, as camadas do Pleus-Bachian têm abundantes fósseis de blumenites e fragmentos de amnites. Já nas camadas do Tuarcian, os fósseis são mais pequenos, podendo ver-se amnites e barqueópedes. Neste local, é possível observar as ruínas da ermida de Nossa Senhora do Abal, uma pequena capela do século XVI. Embora não haja registros escritos, crê-se que esta ermida tenha sido construída para proteger uma rica escultura flamenga de madeira que teria dado à costa na sequência de um naufrágio. Esse retábulo representa o Cristo crucificado e sua mãe, cujo rosto espelha o enorme abal que sofreu. Pela sua posição próxima do mar, a ermida entrou em ruína no século XVIII, sendo abandonada na sequência da abolição das ordens religiosas em 1834. Muito próximo deste local, o Convento do Bom Jesus acolheu este retábulo único no país e que hoje se encontra exposto na Galeria de Arte Sacra da Santa Casa da Misericórdia de Peniche. Um minuto do Aspiring Geoparco Oeste. Saiba mais em geoparcooeste.com